Ai, 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 tá em moda, tá em moda, estampa pet, você gosta de usar, mas você não sabe, pode misturar com cor, não pode? Vamos falar com a Aileen Miranda, que é consultora de moda, tudo bom Aileen? Tudo bem, Mirna, muito obrigada, muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Quero começar mostrando meu cintinho, que eu mostrei pra Aileen, só pra você ter uma ideia, ó, esse cinto aqui, ela é da Karina Moura Outlet, lindíssimo. Ai, quando eu fui colocar ele hoje, né, por causa da pauta, eu falei, ele é um cintinho de pet, que tem a estampa, mas eu tô com uma blusa rosa, uma blusa pink, né, e tô com um jeans. Ai, eu fiquei um pouco na dúvida, sabe, Aileen, como é que eu uso a estampa pet, se eu podia misturar com uma cor? É muito bacana, inclusive, todo o seu look, combinando com o sapato e o cinto, vendo tudo isso, todo esse equilíbrio, que muitas vezes, quando a gente vai iniciar, colocar realmente alguma estampa de animal print ali, onde eu começo? E é muito bacana começar pelos acessórios, né, que você vai aos poucos, um detalhe, e é muito bacana que você usa uma cor complementar pra chamar a atenção e te iluminar, como você fez com o pink. Poxa vida, poderia, por exemplo, ser o seu lencinho de animal print também. Poderia ser o lencinho, exatamente. Ficaria lindo. Chamaria atenção pra aquele detalhe. E o mais bacana, ficou muito harmônico, porque você deu o casual com jeans, que todo mundo tem, fica incrível, e o tom do cinto combina com a sua sandália. Você vê, gente? Incrível. Ah, pois é, sou incrível. Ficou incrível. Mas eu fiquei bem na dúvida hoje, a hora que eu coloquei, mas daí agora eu te ouvindo, falei, não, acertei, né? E essa estampa, ela veio pra ficar agora, porque teve uma época que ela veio, depois ela ficou meio brega, e agora ela voltou. Na verdade, a gente sempre fala que o animal print, ele tá dentro do guarda-roupa independente de qualquer temporada. Ele tem altos e baixos, ele nunca sai. Certo. Ele sempre tá aí. Então depende das combinações que a gente faz. Naturalmente, a gente tem medo mesmo de combinar uma cor. Então é muito importante, principalmente, respeitar o estilo. Qual é o seu estilo? Certo. Você é mais clássica? Não gosta, não usa. Não gosta, não usa. E se você não gosta e quer tentar entrar, começa como você fez, que são nos acessórios. Isso é muito bacana. As famosas estão usando, a gente separou algumas fotos pra você ir de casa, dar uma olhada aí, se inspirar no animal print. Vamos começar com a nossa maravilhosa Eliana, né? Incrível. Esse vestido é um tubinho, que ele supera a cintura, e o mais bacana, o animal print, ele traz essa sensualidade pro look, né? E olha o detalhe do comprimento. Isso é muito importante quando a gente vai escolher um vestido, por exemplo, que ele se ajusta no corpo. O comprimento é bacana, então você fica sexy, sensual, mas com essa cara clássica. É o sexy sem ser vulgar. Exatamente. Sexy sem ser vulgar, exatamente. Porque ela ficou linda. Se fosse curtinho, se fosse mais curto, dê preferências pros que não são tão justos. Tá. Porque realmente, pé, vem com essa cara de ser mais leve, ser mais fluido e não ficar totalmente justo. E o sexy sem ser vulgar, igual você falou. Muito bem. A Claudia Leite também usou. Dá uma olhada no look dela, me dá a sua opinião. O que você achou? Esse look, ele já vem com o animal print focado em zebra, né? E é pra uma alta costura, enfim, uma formatura, um casamento. E o mais bacana, você pode ousar mais, tanto é que tá em cores, né? Um tom de turquesa, com preto, enfim. Eu posso usar à noite, num casamento, uma estampa dessa? Sem problema nenhum. Sério? Que beleza. E dê prioridade pros tecidos mais fluidos, porque traz essa elegância do vestido. Imagina esse vestido totalmente justo. Não. A gente cai pro brega. Sim, cai. E se ele fosse também com um tecido pesado também. Um tecido pesado também. Ele é totalmente fluido. Ele tem o decote que alonga e um pedacinho de pele da fenda sem ser vulgar. Sem ser vulgar. E totalmente fluido. E a cor também tá maravilhosa. Lindo. Mais um exemplo pra você agora da Isabela Fiorentino. Que ela, né? A gente não pode nem discutir, né? Nem discutir. E é muito bacana que ela usou o detalhe como cor complementar. Você usou tua blusa pink e colocou um acessório. Ela usa o verde como uma cor complementar pra chamar a atenção. E colocou um tom de animal print mais leve. Olha o fundo da estampa quando vai mais claro. Show, show. Facilita as combinações. E sai do preto, do branco e do bege. Maravilhoso. A gente coloca um tom aí pra dar uma alegrada no look. Fica incrível. Um look casual pra trabalho, pra sair. Enfim. Tá maravilhoso. Então, já que tá todo mundo arrasando, corre lá no teu guarda-roupa. Que eu tenho certeza que você vai ter uma peça de animal print. Porque, ó. Isso que ela falou. Mesmo se for nas coleções passadas, você usa hoje de um novo jeito. Dá uma nova cara no negócio aí. Com certeza vai ficar legal. Com certeza. Vamos mostrar, começar mostrando os looks. Vamos. Você montou aqui esse primeiro. Esse primeiro, ele fica incrível. Um detalhe muito importante. O animal print tá tão em alta que tá até em peças alongadas. Como uma saia longa que a gente mostra. Maravilhosa. E o mais bacana. Naturalmente, a gente pensa em combinar com um tom de blusa preta ou um tom de blusa branca. Aqui, a ideia foi colocar com um tom de blusa. Que é exatamente do tom da sua pele. Certo. Porque qual é a ideia? Tem muita mulher que, às vezes, tem um ombro mais largo. Tem muito seio. E não tem tanto quadril. Tá. Então, onde eu chamo a atenção? Eu chamo a atenção pra parte da saia. Então, eu venho com a tendência do animal print. Onde eu olho e falo, estou na tendência. E ilumino e disfarço a parte de cima. Pessoas que têm um pouco de complexo aí com altura, né? Sim. Com peso. Você acha que o animal print, ele ajuda a alongar o corpo? Quando que usado, ele não pode valorizar tanto uma pessoa? Depende dos pontos que você não quer, que você não quer chamar a atenção. Que você quer disfarçar. Tá. Se você tem muito quadril, o que você faz? Você opta por uma cor escura na parte de baixo. Certo. E você coloca o animal print na parte de cima. Naturalmente, você vai equilibrar a sua silhueta. Olha lá, gente. Dica, dica, dica importante. Aqui, no caso, lógico. A primeira coisa que você olha. Na saia? Na saia. Não tem jeito? Não. E ele dá tanto para um look como formatura, um casamento. Que incrível. Coloca um acessório maravilhoso. Um body. Um body e tá feito aqui, né? Fica incrível. Essa saia fluida também maravilhosa. Os próximos, a gente vai mostrar no outro bloco, tá bom? Que a gente tem mais um bate-papo, porque eu tô amando esses looks aqui lindíssimos. Tem muita coisa linda. Das estampas, tá? Eu vou continuar ali mostrando aqueles looks. Eu tô tão apaixonada por aquele look ali, ó. De cobra. Gente do céu, tô me vendo naquele look. Tô me vendo. Você de casa, tá gostando dos looks que a Aileen tá trazendo pra gente aqui? Uma hora e dez minutos, cadê seu WhatsApp aí? Eu quero ver o seu WhatsApp. Me fala o que você tá achando do programa. Vamos conversar enquanto você passa esse look maravilhoso pra gente. Olha. Mira, esse... Maravilhoso. Você ficou apaixonado por ele. Lógico. Ele realmente... A minha cara. Ele realmente tem essa característica mais da cobra, né? E o mais bacana, tem mulheres que realmente querem se vestir por completo, né? E por que não? Mulheres mais que entram na tendência de cabeça. Por isso eu trouxe esse conjunto pra gente poder pensar que você pode desmembrar. E você pode usar essa blusa, o quê? Com uma calça jeans. Tá. E o mais bacana, como eu uso a calça? Sim. Com que blusa eu combino? Sim. É muito bacana a gente pensar nas cores coordenadas. Pra gente escolher uma blusa, o que eu posso escolher? Uma peça que tá dentro da mesma cartela de cor. Eu posso pegar uma t-shirt que tem um detalhe em amarelo. Eu posso pegar alguma blusa que seja leve, que tenha essa cara do tom de off, do tom de rosê, nesse tom de ocre. Que a gente vai tendo... Então eu consigo misturar. E batendo o olho assim parece que é um macacão, né gente? Mas não é, tá? É uma calça e uma blusa aqui, ó. Pra você ver que realmente foi de propósito esse conjunto aqui que você montou, né? Sim. Tem um WhatsApp aí, vamos dar uma lidinha ali. Quem que é? A Jéssica Novaes. Tudo bem, Jéssica? Ela é de Andradina. Ela fala... Mira, você tá muito linda. Obrigada, Jéssica. Valeu. Posso misturar estampas de animal print com floral? E aí, Aili? Pode. Com certeza pode. Pode? Pode misturar tanto com floral, tanto com geométrico. Não tem problema. A dica principal é, quando você quiser misturar, o que você pode fazer? Você pode pegar na mesma cartela de cores. Exatamente. Sempre que você pegar os mesmos tons que combinam, eles vão ficar harmônico na tua combinação. Quando você foi pra frente do espelho e olhou e falou, hum, acho que não, é porque as cores da cartela, daquela estampa floral, com o seu animal print não estão combinando. Outro exemplo aqui, olha, é que a blusa, eu poderia colocar uma blusa branca, né? Sim, mas você pôs uma blusa que tem já um detalhe. Que tem um silk, que realmente chama atenção e eu combinei com essa terceira peça. E ela tá dentro dos mesmos tons, preto, branco e aquela onça que é super clássica, convencional. Respondendo a pergunta da Jéssica, se aqui fossem flores, se a blusinha fosse florida, ela também teria que estar dentro da cartela de cores pra ela não gritar. Sim, ela poderia ser, por exemplo, preto e branca que ela tá dentro da cartela de cor do look completo. Boa! Curti, hein? Curti, porque hoje em dia a gente pode tudo. A gente pode tudo que a gente... Olhou no espelho, gostou, tá se sentindo bem, bonitona, é isso que vai? É isso que vai. Essa é a intenção. Aqui eu coloquei um look mais clássico, que realmente é uma regata que você quer começar também com detalhe mais leve, eu posso jogar um blazer e vir só com um detalhe e a saia preta, que não tem erro. Pra quem quer começar, realmente é mais clássico. Tá usando mais caneladinho agora, né? Voltou também. Sim, voltou bastante. Uma graça, legal. Então, não tem erro. É um look que você pode sair, pode desmembrar e vai usar muito bem. Sempre com uma peça escura junto. Agora, esse aí, hein? Esse é incrível. Eu bati o olho na hora que eu cheguei aqui e falei, meu Deus! E o mais bacana desse look é que a gente olhou aqui as estampas convencionais. A cobra, o animal print, que é a onça mesmo, no tom do animal print que a gente tanto conhece. Esse a gente olha, dependendo pra quem quer começar, você não fala que isso é um animal print. Exatamente. Ele é uma estampa desconstruída. Ele é um animal print. Ele é um animal print. Eu olhei e achei que era florzinha no começo. É. Não parece? Isso, realmente. Cara de riqueza, né? É muito bacana que cada vez mais as marcas estão investindo nisso. Por quê? Porque pra conquistar esse público que não gosta daquela onça chapada. Certo. Então, ela traz essa cara mais leve, mais clássica. E pra ficar um clássico super elegante e que tenha cor, a gente combinou o tom da estampa com a calça. E aí, Linn, e quando que eu posso usar o animal print com um tênis, por exemplo, num look mais despojadinho? Você pode usar com vestido, dependendo da calça que você usar. Por exemplo, esse look aqui. Faz pra cá de novo. Deixa eu pegar ele. Esse look aqui você pode com certeza colocar com tênis. E outra, aproveitar a terceira peça, jogar com o jean, jogar com o salto, independente da composição. Tá. Quando você quer jogar o tênis com alfaiataria, por exemplo, e um animal print, dobra a barrinha da calça de alfaiataria pra dar uma despojadinha. Dá uma despojadinha. Fica incrível. E mais uma pergunta. O que que tira um pouquinho aí, que disfarça um pouquinho o peso acima? É o animal print com as estampas maiores, como essa daqui, ou, por exemplo, a primeira lá que tem a estampa menorzinha? O que que essa mulher deve apostar, se ela quiser reduzir um pouco as medidas? É muito importante avaliar, independente do tamanho da estampa, a cor do fundo da estampa. Olha lá. Estampas com fundo escuros, elas realmente, elas não chamam tanto atenção, elas não ampliam. Certo. Tudo que o fundo for mais claro, como essa daqui, ela vai ampliar. Vai ampliar. Independente se ela for cobra, independente se ela for nessa tendência mesmo do animal print, prefiram tons mais escuros. Muito bem. É o famoso pretinho que não tem ele. Sim. É o clássico. É o clássico. A Elin, obrigada por ter vindo. Imagina, obrigada a você. Adoro quando você vê isso. Obrigada. Obrigada a você.